Desde o momento em que nos conhecemos, senti que havia encontrado um lar para o meu coração. Você me trouxe segurança e acalento e me fez perceber que o amor não se revela em emoções mirabolantes. Ele se constrói sobre uma base sólida de confiança e segurança que temos um no outro. O que é isso? Eu não quero mais você 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 Mas eu digo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh I don't wanna hold you, baby No, no, no What are you? 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 Oh, 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 oh